Pois é, estamos aqui na igreja de Aquirais, domingo, mas hoje não vai ter missa, dia 5, né? Porque tá tendo a festa, o encerramento da festa é hoje à noite, então hoje é a cavalgada, né? Os cavalos aí, as coisas. Aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, vou pegar na mão dele ali. Deve ser a minha ferenda aqui, já abutei. Subentende-se que deve ser São José, né? Patrono da igreja católica, protetor do menino Deus, guardião de Jesus. Pai adotivo do Redentor. Estamos aqui na igreja aí, centenária aí de Aquirais. Entrei por ali, vamos sair pelo norte, né? Não se deve sair de uma igreja pelo leste nem pelo oeste. Onde fica o pessoal do som, né? Teclado, olha ela. Eu adoro essa igreja aqui. Muito bonita essa igreja. Simples, é um simples muito bonito, um rústico bonito. Entendeu? Coisa de batismo ali. Desde o dia 25 que tá tendo festa, todos os dias, todos os dias. E fica melhor sexta, sábado e domingo, né? Sexta, sábado e domingo. Hoje é o dia da cavalaria aí, a cavalgada. E muito top. Aí onde fica a banda. Entendeu? Não dá um tempo aqui porque eu vim pra missa e voltar cedo não é muito meu feitiço. Casa paroquial, a última da ponta, o chafariz onde bebe água. E daqui uns dias aí vai ter a Feira dos Índios aí, né? Vai aquelas panelas de barro, aquelas coisas todas aí. Artesanato e as plantinhas. Tchau! Tchau! Tchau!